Fala galera, hoje vamos para mais um vídeo do nosso Metal React. E hoje eu escolhi aqui uma música que ela fez parte da minha adolescência, ela fez parte dessa empolgação com o metal nacional. E a música é a música tema do filme Brasil Heavy Metal, que ela é uma música composta pelo Stress, o Stress é uma das primeiras bandas de Heavy Metal do Brasil, uma banda do Pará. E essa música tem um clipe muito interessante, que junta 16 vocalistas das bandas brasileiras dos anos 80. Então eu vou fazer o react aqui, claro que não é a primeira vez, mas essa música eu acho incrível, ainda mais por essa junção, a participação desses grandes vocalistas. Então vamos juntos curtir. O Otávio do Taurus, né? Marielle do Vulcana, Vulcana fez história também. Paulinho Heavy, né? Dary Lock, sempre presente também. Luke Luciano, Metal Maria, só classe dos anos 80. Paulinho, Beat Rame. Bozoque Mineiro aqui do Overdose, né? Que dividiu o Split com o Sepultura. Gente, é só lenda, só lenda. E cada uma dessas bandas marcou história, né? Luke é do Arpia aqui, né? Quem não lembra do Salém, a Cidade das Bruxas, né? Aqui do Arpia, o Chinali do Salário Mínimo, né? Eles voltaram aí um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ver um show do Salário Mínimo no Rossin Hole. Muito bom o show deles, né? Esse Rossin Hole, aliás, era um ótimo festival. Eu espero que retorne depois da pandemia. O Vírus, né? O Vírus, né? Também tá... Continuou fazendo show, né? Alguns... Antes da pandemia, né? O Luiz Mariucci chegou até a tocar também em um show com o Vírus. É... É muito interessante, né? Essas fotos aqui lado a lado, né? Da galera aqui nos anos 80. Galera, hoje em dia, a gente soltando a voz. Muito massa, muito massa essa música. Há muito tempo eu vi Os anos 70 surgiram O todo metal O metal do Brasil Gente... É... Muito massa esse riff, muito massa essa música e essa ideia. O metal brasileiro tem que explorar mais isso. Essa ideia de juntar a galera. Olha só que trabalho interessante, né? Cada um aí com sua contribuição, né? Ficou muito bom. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu sou suspeito pra falar, né? É... És imortal O pioneiro do metal Mostra essa força Que nos unir Gente, nossa senhora, eu até arrepio Eu tô todo arrepiado aqui, muito massa Tem alguns nomes que estão consagrados Que até hoje é o Pompeu do Corzos E aqui o nosso saudoso André Matos O mais famoso desses aqui Que participam dessa música Mas é muito interessante A participação também feminina Aqui do Vulcana Uma banda feminina nos anos 80 no Brasil Marcando história Essa música é demais Eu comecei a escutar Já comecei a arrepiar Tá doido Música E a força de uma canção Vida longa ao metal do Brasil Heavy metal Brasil Heavy metal Brasil Heavy metal Essa junção de vozes Uns cantando rasgadaço Outros mais agudos Ficou muito interessante Essa junção O olho até emociona O olho até emociona Eu tenho que controlar Que doido Música A edição também ficou muito massa A edição do clipe As imagens Quando todos cantam Mostrando as coisas Agora aqui Os cartazinhos Os flyers do show E também as notícias De recortes de jornal Também um trabalho Historiográfico Interessante E também as notícias Vai, ô guerreiro És imortal O pioneiro Do metal Mostra essa força Que nos uniu Vida longa ao metal do Brasil Heavy metal Heavy metal Brasil Heavy metal Tive que pausar Aqui que a galera Tá batendo aqui Pra bater na porta Aqui que a torrada Ficou doida Essa música Ela é incrível O clipe Ele veio de um projeto De um filme Contando um pouquinho A história do heavy metal Brasileiro dos anos 80 Essa música Ela é fenomenal Ela é um hino O estresse Toca ela Nos seus shows Ao vivo Esperamos aí Que Possa Retornar aos shows E também Torcemos Por retorno Ou mesmo Por participações De muitas dessas bandas Várias delas Estão em atividade Então vamos dar uma força Para as bandas Que estão em atividade E aquelas que não estão em atividade E isso é muito bom Se a gente tivesse um material Ou algumas participações Em shows Porque marcaram a história Os anos 80 Com toda aquela dificuldade De acesso a equipamento Dificuldade financeira Dificuldade até mesmo Para você consumir O heavy metal Essas pessoas Transformaram a história Do Brasil Transformaram a história Do nosso Querido heavy metal Gente Espero que vocês tenham gostado Qualquer sugestão A mais De react Deixem aqui para a gente E ficamos por aqui E até o próximo Metal React Vida longa Ao metal do Brasil Heavy Metal